Fala galera desta canalzinha do YouTube Reflexos de um Fotógrafo Bruno Soares chegando para mais um vídeo aqui nesse canal e hoje vamos mostrar novamente algumas promoções que começaram a valer cupons de desconto para você aproveitar essas oportunidades no site do AliExpress. É o site que tem as dicas boas para você que quer comprar equipamentos fotográficos um pouco mais acessível do que o preço que acaba chegando no Brasil. Então bora comigo lá para o vídeo. Isso aí galera, e hoje nós vamos falar novamente sobre o site do AliExpress. Eu já gravei vídeos anteriores, então bora assistir os vídeos anteriores também onde eu explico um pouco como é que funciona o site do AliExpress para quem tem alguma dúvida, para quem ainda não comprou é bom assistir os vídeos anteriores que esse nós vamos direto para as ofertas, beleza? E lembrando também algumas outras considerações, né? Eu tinha comentado anteriormente que eu estou cadastrado como um site de afiliado no AliExpress, então se você for comprar algum equipamento no site, entre em contato comigo que eu gero um link para você tento conseguir um cupom de desconto e através desse link você acaba me ajudando ao receber uma comissão pela essa venda e eu posso estar trazendo mais conteúdo aqui para o canal e ajudando outras pessoas e você também, beleza? E mais uma dica para quem for comprar no site do AliExpress é a seguinte, né? Sempre quando você for comprar, dá uma olhada no produto que está sendo anunciado porque o AliExpress é mestre de botar várias informações e confundir o máximo as pessoas que estão querendo comprar, né? Quando você for comprar, vê exatamente o produto que está sendo anunciado se é um LED, às vezes o LED vai sem a bateria você às vezes tem que prestar atenção nesse detalhe para comprar a bateria à parte se é uma câmera, o que realmente vem, o que não vem se é um modificador, se vem o grid, se não vem então se empreste bastante atenção porque às vezes eles colocam um preço muito baixo e quando você vai fazer a compra, você acha que está comprando o equipamento que você quer porém você está comprando um acessório eles mudam os detalhezinhos ali então tem que ficar bastante ligado para não ocorrer de você comprar um equipamento errado que você pensou que era uma coisa, mas vem menos do que você pensou então fica sempre de olho e também é muito importante ficar de olho nas reputações das lojas ou seja, ver os comentários ver o que a galera já comprou anteriormente ver se é uma loja que já vende há bastante tempo isso ajuda muito para você ter mais credibilidade na sua compra e não ter que cancelar o pedido depois esperar esse prazo tudo saber que o pedido vai chegar certinho para você no produto que você pediu e todas essas questões então é muito importante esses detalhes aí que eu comentei, beleza? e sobre essa gravação que eu estou trazendo para vocês aqui comentando, como eu falo sobre fotografia sempre eu estou gravando hoje com uma câmera Sony NEX F3 ou seja, é uma câmera que eu trouxe aqui eu comprei e ainda não trouxe para o canal um review falando sobre ela porque eu ainda não tive tempo, sinceramente para poder gravar esse vídeo eu estou gravando esse vídeo especial sobre a AliExpress porque as ofertas não vão durar muito tempo então eu precisaria que esse vídeo já estivesse no ar o mais rápido possível porque senão os descontos vão acabar e aí não vai adiantar muito não vai valer muito a pena, né? mas depois eu vou trazer para vocês essa câmera da Sony NEX F3 e vocês já estão vendo um pouquinho da qualidade da imagem dela lógico que para conseguir uma qualidade legal eu estou gravando com ISO bem baixo eu estou gravando aqui com ISO 200, beleza? então vamos lá estou com o meu computador aqui conferindo as ofertas e nós temos aqui eu vou mostrar para vocês também na tela para vocês verem que realmente é verdade esses preços porque senão às vezes a gente não acredita, né? temos aqui uma Canon SL3 saindo por R$ 2.741 é o preço que ela está saindo no AliExpress e no Brasil ela está por no mínimo R$ 4.800 com a lente ou seja, uma diferença bem grande de valor uma diferença absurda eu sinceramente nunca vi uma SL3 nesse preço à venda então se você quiser comprar SL3 é uma ótima câmera para gravar vídeos para você fotografar também não perca tempo, vai lá e eu vou deixar o link tudo na descrição para você conferir e fazer essa compra lá, tá bom? então esse preço é o preço da SL3 R$ 2.741 tá bom, né? tá bom demais, né? e continuando falando sobre câmeras agora temos uma Canon R10 com preço muito bom eu nunca tinha visto a Canon R10 nesse preço também que está aqui, ó R$ 4.860 ou seja, preço bem bacana estou deixando aí também o cupom de desconto para você apresentar na hora que você for clicar para fazer a compra está o cupom de desconto aí sextou R$ 350 então assim, a Canon R10 nesse preço sinceramente está bem barato se eu pudesse eu comprava uma também e olha quanto que ela está está no Brasil mais ou menos deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui no Brasil ela está por volta de R$ 8.874 com adaptador então é uma diferença absurda está valendo muito essa R10 é uma câmera muito boa tecnologia de foco ótima se você tiver dúvida sobre algum equipamento pode entrar em contato comigo que eu tento ajudar vocês tirando essas dúvidas aí estou sempre estudando essa parte de equipamento então vamos lá a próxima câmera que eu vou trazer para vocês é a já famosa e já muito utilizada por diversas pessoas que é a Canon RP a Canon mirrorless full frame mais barata da Canon segundo a propaganda por apenas R$ 5.188 então esse é o preço da Canon RP também está um preço bem legal é uma baita câmera então vamos ver quanto que normalmente ela está saindo aqui no Brasil se eu tenho essa informação ela normalmente para você encontrar aqui no Brasil é no mínimo a R$ 7.800 é muito difícil você encontrar menos do que isso então esse é o preço que eu achei aqui dela com um adaptador da Viltrox tá bom? e se você quer comprar esse adaptador também se você vai pegar uma Canon RP uma outra câmera assim que precisa de usar lentes EF lentes EFS as lentes antigas que você tem na Canon você vai precisar de um adaptador também temos esse adaptador da Viltrox com preço muito bom vou mostrar para vocês agora isso aqui adaptador Viltrox para você usar na sua Canon RP ou outro modelo por apenas R$ 264 lembrando que esse adaptador um tempinho atrás ele estava bem caro inclusive há alguns anos atrás era até difícil de conseguir um adaptador ele estava em falta no mercado então agora temos adaptador temos bastante adaptador então compra lá você tiver a sua câmera mirrorless você vai poder usar as suas lentes usando um adaptador com preço muito barato esse adaptador aqui no Brasil normalmente ele está na faixa de R$ 485 então olha só a economia que você vai fazer beleza? e agora vamos para as câmeras da marca Sony dessa vez a Sony ZV-E10 que é uma câmera que muita gente está pedindo que é uma câmera recente uma tecnologia bem legal para você que quer gravar um vídeo quer trabalhar com vídeo ela tem muito recurso legal e está saindo por apenas R$ 3.412 ou seja o preço está muito bom no AliExpress é melhor aproveitar essa oportunidade porque aqui no Brasil ela está saindo bem mais cara deixa eu ver se eu tenho aqui aqui no Brasil ela está saindo por volta de R$ 6.000 com a lente do kit então assim é uma baita economia comprar esses produtos aí no AliExpress vale super a pena deixa eu ver mais o que eu preparei para vocês aqui temos também uma Canon R7 que é uma câmera já com mais tecnologia do que a R10 eu achei aqui saindo por R$ 8.220 R$ 8.220 R$ 8.220 então assim já é uma diferença bem mais alta do que a Canon R10 então assim se você quer economizar um pouquinho e a Canon R10 vai te atender ela está saindo com um baita preço e a Canon RP também se você tem um pouco mais a gastar e quer os recursos que a Canon R7 tem eu achei uma aqui por R$ 8.220 beleza? e agora que eu já mostrei as câmeras vamos mostrar também as lentes temos opções legais de lentes baratas para vocês baratas que eu digo relativamente baratas comparados com o preço que elas são vendidas aqui no Brasil então para começar eu achei uma lente da Canon 100-400 para quem quer fazer fotos de pássaros de vida selvagem de natureza e precisa de uma lente tele essa 100-400 está com um preço muito bom está saindo a R$ 5.144 ou seja aqui no Brasil ela está saindo muito mais caro então é uma lente específica não é todo mundo que vai usar uma lente maior uma lente mais pesada porém se você precisa de uma lente zoom com qualidade sem dúvida é uma lente EF é uma lente para as câmeras mais antigas sem ser essa tecnologia mirrorless porém você pode usar com adaptador também está saindo num preço muito bom para a qualidade que essa lente vai entregar beleza? e agora temos aqui uma 35mm f1.4 da Sigma Art então uma lente bem bacana se você gosta de lente 1.4 35mm é uma distância que você consegue fazer muita coisa desde ensaios desde eventos então está saindo por R$ 3.277 uma 35mm 1.4 beleza? então tem que aproveitar essa oportunidade e vamos para o próximo anúncio aqui e agora temos na marca Viltrox uma lente 24mm f1.8 para a Sony beleza? é uma lente que está saindo a R$ 1.642 lente Viltrox para a Sony 1.8 tem uma lente super clara com esse preço também está bem bacana vamos à próxima oferta aqui também continuando na lente Sony temos aqui uma Viltrox 85mm 1.8 para a Sony também saindo a R$ 1.742 ou seja lentes aí 1.8 saindo com valores acessíveis principalmente para a galera que quer utilizar a Sony que está comprando equipamentos da Sony agora muita gente tem utilizado lentes da Sony para vídeo essa é uma lente bem legal porque Viltrox 1.8 85mm vai dar aquela desfocagem marota e agora para a galera que grava aquele vídeo para o seu canal do Youtube para quem grava uma entrevista temos aqui esse gravador que eu estou usando aqui vocês não estão vendo mas é o gravador da Zoom H1N achei no AliExpress por um preço de R$ 545 então está valendo super a pena esse gravador é muito bom eu uso ele direto então se você quer um gravador da Zoom tem esse H1N saindo por esse preço de R$ 545 beleza e continuando na parte de áudio vou trazer uma outra opção de uma outra marca que é a marca Tascan uma marca bem legal bem conceituada também de áudio também tem um gravador de áudio lá está saindo por R$ 568 beleza R$ 568 esse tem um frete de R$ 30 então não consegui cupom de desconto e ele é o DR-05 DR-05X esse é o modelo o gravador vai estar passando na tela para vocês aí beleza e agora que você já comprou a sua câmera já comprou a sua lente já comprou o seu equipamento de áudio vamos falar sobre iluminação adoro falar sobre iluminação temos aqui opções bem legais aí se você quer iluminação com qualidade preste atenção porque essa oferta é por tempo limitado vamos lá o que temos aqui um famosíssimo Godox AD200 Pro por apenas R$ 1458 não precisa nem dizer esse é um excelente flash para quem gosta de trabalhar com fotografia de eventos de ensaios um flash super bem construído a galera gosta muito de usar Godox muita gente inclusive está fazendo a mudança de Yongnu para Godox de outras marcas para Godox porque estão gostando muito do resultado então para você que quer ter logo um flash de qualidade excelente AD200 Pro por R$ 1458 beleza já deixei o cupom de desconto aí vamos para o próximo da Godox também então agora temos o Godox V1 é um flash também bem legal ele está saindo com essa promoção por R$ 860 R$ 860 no Godox V1 também um excelente flash aí beleza e agora vamos para os LEDs temos um LED que eu separei para vocês aqui é o LED Luxell P7 RGB está saindo por R$ 285 e R$ 78 um preço bem legal para um LED RGB para você poder trabalhar iluminando a sua cena na fotografia então vamos ao próximo temos aqui também o Viltrox o LED Viltrox que é um LED mais comum para você que é uma luz branca para usar um evento uma coisa mais comum que você precisa que ajuda bastante eu uso sempre o meu LED quando eu posto no evento inclusive no último eu usei me ajudou bastante tanto na fotografia quanto no vídeo o LED bom para vocês e barato saindo por R$ 225 e R$ 84 só prestar atenção que vai ter que comprar bateria separada também e tal se você quiser comprar uma bateria manda uma mensagem também que eu gero o link para bateria e tem também um amigo aqui em Petrópolis que vende essas baterias para vocês pode entregar pelo Mercado Livre se for preciso tá bom então Viltrox esse modelo aqui que está aparecendo na tela depois vocês dão uma conferida lá no site por R$ 225 e R$ 84 próximo já é o LED da Yongnu é o Yongnu YN300R2 alguma coisa assim do tipo R2 isso aí que é um LED RGB muito legal achei ele bem interessante por R$ 409 e R$ 0,09 ou seja um LED RGB da Yongnu já é um LED que vai iluminar um pouco mais do que aqueles LEDs mais simples mais baratinhos eu tenho um LED que eu utilizo ele algumas vezes mas é um LED bem simples menorzinho ele não ilumina tanto esse da Yongnu ele já vai iluminar um pouco mais você já vai conseguir de repente fazer um cenário azul cenário amarelo cenário verde ali no fundo dos seus vídeos ele pode ser uma alternativa interessante por R$ 409 e R$ 0,09 o valor dele beleza temos também aí já é um LED um pouquinho mais caro também da Yongnu Yongnu YN660 é um LED RGB saindo por R$ 971 já um LED bem mais completo e tal então deixar o link para vocês conferirem aí tá bom temos também outro LED da Yongnu que é o Yongnu YN362 363 pelo que eu estou vendo aqui depois vocês vão conferir todas as informações ali na descrição dos links ali está saindo por R$ 609 que é um LED RGB também um LED bem legal LED desses de varinha bastão de LED o pessoal tem usado muito esse tipo de iluminação e Yongnu é uma marca que a galera normalmente gosta de comprar para iluminação então está a dica aí R$ 609 nesse LED da Yongnu beleza vou ver se tem mais alguma promoção aqui ou finalizamos eu acho que finalizamos por aqui bom das que eu separei finalizamos somente para o vídeo não ficar um pouco longo também mas se você quer comprar algum produto que eu não mencionei entre em contato comigo manda uma mensagem vou deixar o meu Whatsapp o meu Whatsapp não o meu Instagram para você mandar uma mensagem lá fala o que você precisa se eu conseguir achar a tempo aqui eu gero um link exclusivo e procuro um cupom de desconto para você tá bom lembrando que eu vou deixar também os cupons de desconto na descrição para você comprar algum produto já vai saber o cupom de desconto que você vai utilizar então basicamente esse é o recado não perca essa oportunidade se tiver alguma dúvida entra em contato comigo eu tento ajudar vocês aí está valendo muito a pena esses produtos do AliExpress eles estão entregando relativamente rápido muita gente está falando que já recebeu alguns produtos que compraram anteriormente em outras promoções aqui recentes e o pessoal está gostando muito de comprar lá tá bom qualquer produto que quiser comprar entra em contato comigo que a gente fala se você gostou desse vídeo gostou do conteúdo do canal tem diversos vídeos anteriores você pode sim ajudar o canal através de uma doação de uma chave Pix que vai estar na descrição do vídeo então muito obrigado por assistirem em breve vou trazer novidades quem sabe eu consigo gravar o review dessa câmera Sony Nex F3 para mostrar para vocês uma câmera bem barata que dá para quebrar o galho em algumas situações de fotografia beleza? um abraço a todos que estão assistindo o vídeo até os próximos e valeu!